Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Claudinho? Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus queridos? Então, estamos aqui para esta obra, Momentos de Decisão, com a Psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Marco Cristo, e nós estamos na lição 25, Auxílio. E nós começamos com uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, os textos ao licença, capítulo 3, versículo 7. Não andamos desordenadamente entre vós. Descontrai os músculos da face e permita-se uma agradável expressão. Carranca não expressa siso, mas tormento. Condimente sua verdade com palavras de cortesia. Mesmo a gema preciosa, quando atirada à face de alguém, sem revestimento protetor, faz-se detestada. Corrija a agressividade do semblante. O dardo de um olhar violento fere tanto quanto uma palavra envenenada. Fomente a simpatia em torno de você. Todo pensamento que alguém inspira, passa a gravitar em torno de quem o motiva. Por etapas sucessivas, programe sua transformação para melhor. Quem se comprasse no estágio em que se demora, padece anestesia mental. Module a voz de modo a torná-la agradável. A primeira impressão num diálogo, muitas vezes, decide os resultados do tentando. Sorria após cultivar o otimismo, como terapêutica de felicidade. A vida é benção divina, necessário louvá-la. Não se trata de construir a aparência, tampouco exercício para a técnica da simulação. Quem treina a cordialidade, surpreende-se com a alegria. Todos vivem conforme se concentram nos painéis inferiores. Coloque cor e sol nas suas paisagens íntimas e perceberá que todo aquele que ama a claridade transita em contínuo dia. Ajude-se a fim de que a vida o ajude a triunfar. Nossa, ele linda, linda, linda essa mensagem. Um convite, um convite a ser a esperança, um convite a nós nos auxiliarmos. E coisa simples, coisa simples que ele nos coloca aqui. E a outra lição também que ele nos trouxe aqui há algum tempo, fala mais ou menos da mesma coisa. Dessa nossa forma de agir, muitas vezes, que nós não nos auxiliamos, porque cultivamos alguns comportamentos que não nos trazem simpatia perante o próximo. E não cultivando a falsidade, não é isso que ele está dizendo. Mas eu gostei muito de uma metáfora que ele faz aqui. Se nós atirarmos uma pedra preciosa no rosto de uma pessoa, por mais valor que ela tenha, não tem como aquela pessoa não se sentir agredida. Então, a forma como a gente fala, se expressa, como ele falou, o olhar, a expressão facial, às vezes carrancuda, às vezes fechada, o senho carregado, isso agride as pessoas. E hoje nós já sabemos que tudo são energias. E as pessoas se sentindo agredidas, elas vão, então, nos mandar energias negativas. E nós, muitas vezes, vamos assim lá. Ele fala aqui da voz, tornar a nossa voz mais agradável. Muitas vezes a gente vai falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma suave. Como nós gostaríamos que conversassem conosco, que nos tratassem. Como é bom quando a gente chega no local e aquele atendente nos atende tão bem, nos acolhe. Vejamos como é bom. Então, nós também invertamos a situação, nos coloquemos no lugar do próximo e tragamos mais leveza, mais simpatia, mais empatia, mais amor ao nosso próximo. Que, como eu falei, não é uma falsidade. Ele fala que nos trata de construir uma aparência. Tampouco o exercício para a técnica da simulação não é isso. É simples assim. Como ele diz aqui, que entrei na cordialidade, surpreende-se com alegria. Então, ele diz assim, né? Ajuda, às vezes a gente tem essa expressão, ajuda, me ajuda. Se ajude para que eu possa se ajudar. É isso que ele está fazendo. Se ajude. Está falando. Se ajude com essas pequenas técnicas. Que, na verdade, é o amor. Só que a gente é no dia a dia. Nesse dia a dia como queiro. Quando a gente desce ali no nosso prédio. Quando a gente pega o ônibus. Essa leveza. O mundo está tão carregado. Sejamos leves. Cultivemos essa simplicidade desse amor simples. Mas tão efetivo no nosso dia a dia. Maravilha. Audinha, é isso mesmo. E às vezes a gente pensa assim, nossa. Ah, mas como é que a gente faz isso? Tudo na vida. Ah, como o Marco Frasco fala. Tudo é modelado. A gente pode modelar sim. Não como ele fala aqui. Não é para usar uma máscara, não. Mas é para nos auxiliar. Isso é um auxílio para nós mesmos. Modelar a voz. Modelar a fala. Nos preenchermos com boas palavras. Porque a boca fala aquilo que está cheio do coração. Eu lembro que quando eu era pequena. Estou olhando o tempo aqui, gente. Quando eu era pequena, mamãe. Quando a gente ia para algum lugar. A gente sabia se a gente podia aceitar ou não uma coisa. O olhar. Porque o olhar diz. Então, que nosso olhar possa expressar amor. Então, exercitando isso. Que Jesus nos convida a amar. Então, vamos amar através dos nossos gestos. Através do nosso olhar. Através da nossa palavra. E com isso nós estamos nos auxiliando. Não é isso que eu falei? É isso. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.